Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. O vídeo que eu vos mostrar é mais uma receita, como na semana passada eu trouxe o bolinho de limão e eu vi que vocês gostaram muito, aderiram imenso, desde já um muito obrigado a todos vocês porque eu partilho, sem ser as minhas, não é óbvio, eu partilho, não é? E agradeço imenso pelo vosso carinho, pelas mensagens que vocês me enviam, eu estou muito feliz, cada vez mais e mais aplicada aqui ao canal, estou a gostar imenso do vosso feedback, porque realmente eu, ou como eu estava, da maneira que eu estava e estou agora, estou a gostar imenso desde que comecei realmente a colocar os dois vídeos semanais, por isso eu estou muito feliz e muito obrigada, estou a reparar que estou sem bateria. Como na semana passada, como vocês podem ver, eu estou aqui sem maquilhagem, só por isso eu mereço já mais um gosto e que vocês que estão aqui, eu fiquei chocada, minha gente, eu fiquei chocada porque eu vi agora ali na aplicação que eu tenho do Youtube que me ajuda a ver as coisas que sabem do meu canal, a responder aos vossos comentários, a ver o Analytics, a ver as pessoas que chegam novas, essas coisas todas, existe uma aplicação para isso que é o Studio, não sei o que, eu reparei que tem muita gente que assiste os meus vídeos que não são subscritores, tipo, a maioria das pessoas que visualizam os meus vídeos não é subscritor. Gente, se vocês visualizam, não me custa nada, já que vocês veem, não é? Não me custa nada subscrever aqui em baixo ou no final do vídeo, eu coloco aquela rodinha com a minha imagem, que é o botãozinho para subscrever, não me custa nada, vocês sempre veem e veem e assim ajudam tanto a nível aqui do Youtube, porque realmente é muito bom, porque quanto mais subscritores eu tenho, mais visualizações eu também ganho e acabo por subir, entendem? E isso realmente para mim é muito importante e vai que eu mereço, mereço ou não mereço? Ultimamente eu ando aqui certinho, dois vídeos por semana, como vocês reparam, não dá tempo para maquilhar nem para aparecer bonitinha, eu apareço assim, ó, eu tomei banho agora há pouco, meu cabelinho ainda está a secar, só coloquei uma mola para vocês não verem o meu cabelo, não é? E, não sei se vocês já repararam, eu até de pijama estou a gravar, só para ver aqui o grau de intimidade com vocês, mas o que eu vinha mesmo falar é fazer a introdução para o bolo de caneca da Nutella. Gente, que bolo é esse? Misericórdia, o que é isso? É o melhor bolo que alguma vez poderia ter comido. Gente, eu já fiz aqui muito bolo, gravando para vocês, e sem ser gravado para vocês, eu faço muitos bolos sem ser gravados, como vocês podem imaginar, eu realmente gosto muito, muito de pastelaria, eu gosto muito de culinária, e, então, quando eu não estou no meu trabalho, tipo, ao fim de cenário, eu gosto realmente de ficar, porque faz com que o meu stress alivie, sabe? Então, entendem essa coisa? E, realmente, este bolo de caneca foi algo, eu fiz pela primeira vez, foi algo que eu vos digo, fiquei encantadíssima, tanto eu como o Filipe, e eu também dei a provar aos meninos, e, tipo, andámos quase todos aqui à porrada para ver quem realmente comia mais colheres do bolo, porque eu tinha pouquinha Nutella, na verdade, eu não usei Nutella, mas genérico de Nutella, porque a Nutella é cara como o caramba, como o caramba, gente, é muito, muito cara, então eu usei o genérico da marca Dia, se há algum erro, escolha da marca Dia, não importa, marca Dia é o pinto doce, que é, por não, eu não faço as compras, mas que é idêntica, não posso dizer que é igual, mas é idêntica, dá para os gastos, e, realmente, gente, ficou fantástico, fantástico, tem cobertura, se vocês não quiserem, não façam, é opcional, mas, vos digo uma coisa, não demora assim tanto tempo, só leva uma colher de sopa de Nutella e uma colher de sopa de leite, misturar bem misturadinho, enquanto o bolinho faz um minuto, no microondas, tipo, é divinal, gente, vocês colocam por cima, começam a comer, depois aquela cobertura cai, assim, naquela coisinha, sabem, vocês terem tirado o bolo, vocês vão tirar outra vez, mas tem aquela cobertura. Gente, já estou a salivar, eu já comi o bolo, ele é uma maravilha, ele é uma delícia, acreditem em mim, testem aí, enfim, e sem mais demoras, vamos lá para o vídeo e para vocês assistirem a receitinha, porque é super simples, rápida e é... é divinal, gente, eu acredito perfeitamente que seja a receita mais maravilhosa que alguma vez poderei ter feito, acreditem, ok? Então é isso, meninas, desde já, então, eu vou vos pedir um favor, que vocês deem o gosto, se puderem partilhar este vídeo, uma vez que a receitinha, eu agradeço do fundo do meu coração, eu vi que no anterior vocês partilharam, agradeço muito, muito obrigada, e é isso, e se caso não forem subscritos aqui no canal, subscrevam, porque eu realmente fiquei um pouquinho triste em relação ao ter visto os dados como vai o meu canal, então, da minha nível semanalmente, dá para ver diretamente, e com diferença de um dia, de 28 dias, realmente eu fiquei um pouquinho triste, porque eu vi que a maioria das pessoas que visualizam o meu canal, não estão subscritos aqui no canal. What? É verdade, é verdade, e então, uma vez que vocês sempre veem bem, não vos custa, não é? Subscrever aqui o canal, e eu fico feliz, claro, e ajuda-me realmente imenso aqui no YouTube, que é uma imensidão de gente, estão a entender? Então é isso, sem mais demoras, sem mais conversas, vamos lá assistir a nossa receitinha. Beijo! Para os ingredientes vamos precisar... 3 colheres de sopa de Nutella 4 colheres de sopa de farinha de trigo 1 colher de café de fermento Se a farinha já tiver fermento, não é necessário acrescentar o fermento 3 colheres de sopa de leite Para a cobertura 1 colher de sopa de Nutella 1 colher de sopa de leite Agora é para a preparação desta oitava maravilha Numa caneca, como é que esteja maior que a minha, a minha era uma caneca de chave Era bem difícil ser maior Coloca-te então a Nutella Não há segredo, gente, para fazer este bolo É simplesmente sentar ali tudo e mexer bem Ok, eu comecei a mexer aqui, mas depois eu peguei num gato Que é muito mais fácil, porque eu não tenho aquela linha de barinha, que vocês já viram E aí sim, que é muito mais fácil, porque a Nutella ainda... Gostou um pouco que vocês sabem, antes de levantar com o verbo, eu ia colocar a Nutella com leite Mas no entanto, eu queria colocar a farinha também e o fermento E mexi, e pronto E correu bem Depois do chico que vocês sabem, para ficar mais bonito aqui para o vídeo Então, eu vou ter o suficiente, coloquei o preparado ali, naquele... Pode-me ver, sabe, então está um bocado, muito gracioso Digamos, mas eu aconselho um pouquinho, um porquê, um porquê, um porquê Sabem, que fico metade, metade para cima do bolo, então é de caneta, até aí o deixar crescer Vou cair a micro-ondas durado por 1 minuto Enquanto o bolo, ele é no micro-ondas que ele tem, para fazer a cobertura A cobertura é opcional, mas vocês, eu digo uma coisa, garanto Vocês não se vão responder, que ela é maravilhosa Gostou a comer o bolo, sabem, que está a criar a cobertura ali, que eu deixo a Nutella Com chocolate, para o bolo, humm... Então, eu agora estou a deslaçar A Nutella, no leito E ficou um pequeno dia, nos vamos estar agora Acho que foi o bolo Que eu, alguma vez, poderia ter feito Todos já fiz, foi o mais do que eu só fiz um E peço que eu não tenho que andar muito com todos Quase a sair Fiquem, comemos todos Da mesma celda Depois de feito, eu tentei, não é? Agora, este meu bolo saiu para fora, puxou bastante Eu a limpei E coloquei o nosso género Para colocar a cobertura E para empezar, eu coloquei açúcar e pó Logo, isto aí é mesmo opcional Eu só coloquei mesmo Mesmo para gravar Para o vídeo Para ficar bonitinho Para ficar bonitinho E aí 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 Tchau, tchau.